Oi, todo mundo. Hoje é sábado, dia 11 de outubro, antes das eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos. Agora são as 7 horas de madrugada e no centro do Partido Democrático. Todas essas pessoas estão indo para o estado vizinho de Iowa, que normalmente é estado republicano, que é mania. Mas hoje eles vão para lá para discutir com mais gente de Iowa ao respeito da condição ruim do país. E como será melhor voltar para o baraque. Olha aqui, tem camisas do baraque. E mais gente chegando. Depois vou gravar lá em Iowa. Tchau. Gente, chegamos aqui em Iowa depois de 3 horas e meia de viagem. Aqui é uma loja que eles alugaram só para esta ocasião. E chegaram bastante gente da área de Chicago. E agora o que faz é você assina que chegou. E você espera e depois vai entrar para o treinamento. Tchau. 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 Tchau.